A CIDADE NO BRASIL 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 Fala galera Aqui é o AK E aí, vamos jogar? Então pessoal Lembra que eu tinha falado num vídeo aí Que eu ia Catar alguns clusters Alguns não Pegar uns 100 Mas não ia gravar porque ia ficar chato pra caralho Então eu peguei Eu estou com Cadê? 119 clusters Exatamente Então vamos Comprar as coisas? Que dá pra comprar O resto eu não consigo comprar porque eu não tenho level Vou comprar só as coisas que faltam Jump Dash E o... Eita Hummm... Pronto Ainda sobrou... Opa, pera aí Comprar logo isso aqui também Pronto Deixa eu fazer aqui uns upgrades Olha Tem que comprar isso aqui, isso aqui é bom Tem que comprar isso aqui, isso aqui é bom Mental life é sempre bom Combate Rifle, rifle é bom também Mental munição do rifle Shotgun não, não Ah já tem Super força, claro, por que não? Veículo, não, eu quase não uso veículo Não tem mais graça pra usar veículo Deixa eu ver Ê Segura O que é o que é o que? É bônus Cash transfer Se o Zinyak quer uma luta, nós vamos trazê-la para ele. Apenas esta simulação, vai causar um estímulo em todos os sistemas de ZIN e nos ajuda a nos encontrar nossos amigos. Há muitas coisas que você pode fazer para desligar, desligar e, geralmente, romper a toda coisa. Então, vamos começar pequenos. Eu sei que as empresas de hacking parecem trivial, mas é um bom lugar para nós começarmos. Ok, vamos lá. Eu acho que seria melhor começar. Clarice, não é grande ou não, tá certo? Ok, bom ponto. Isso aqui ficou muito maneiro, cara. Clarice, não está bem rápido no pastil. Mas é para começar. Então, você deve ser capaz de hacká-lo de fora da porta. Não tem graça usar mais carros. Vamos hackear uma loja. Ah, espera aí. Opa! Opa! Ué! Sim, é que não é automático. Entendi, desculpa. Ah, sim. F***ing Kinsey's job é fácil. Ah, sim, você não vai andar não? Andai, maluco. Oi, o que aconteceu? Opa! Você deve ter tirado o alarme de segurança. Ei, eu não posso esperar isso todas as vezes? Eu acho que eu posso cortar o programa de segurança de segurança do resto dos restaurantes. Então, não, não deve acontecer de novo. Não deveria eu realmente ir agora? Ah, não, pera, não. Eu quero ver como as reações de protocolos funcionam. Eu sei, é o meu pai que está sendo tirado por você. Vim, vim, vim. Vou ter que botar negro para dançar, irmão. Pera aí, vamos ver uma arma maneira aqui, pá. Vamos usar arma de atirar elástico. Segura aí, maluco. Corre, caralho! Quer saber? Essa arma aqui é muito boa. Ah, você viu isso, Kitsy? O que? A Copa se transformou em Xen. Parece que eles estão trabalhando de segurança ainda mais. Cuidado. Redshot! É, garoto. Calma, Redshot, filha da p***. Oxê! Redshot! Esses são portais de acesso. Você deve ter que olhar para o sistema de segurança. Não tem mais soldados que estão jogando. Multikill! Portal, cadê o portal? Cadê o portal? Cadê os portais, caralho? Ah, beleza. Vai, 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 esfria, esfria, esfria! Segura aí. Olha aí, olha aí! Cadê a minha belezinha? Eu acho que ele está controlando o programa de segurança aqui. Segura aí, mano. Certo. Caralho, ele é muito bom. Segura aí. Segura aí. Não. Não. Eu tenho uma chance de ir para a segurança aqui. Não posso fazer o programa de segurança aqui? Não. Não. Deve ser atento em parar o sistema. Ah, filho da p***. Caralho, que merda é essa? Que caralho, eu não entendi nada. Kidzy, você foi certo. Ótimo, pelo menos você tem um jeito de tirar o Xen da sua frente agora, então mantenha isso em mente. Lembrem-se, isso é apenas o começo. Se tudo que vamos pular ao Xen, eu acho que é o que eu vou fazer. O Tanning está sozinho. Pera aí, pera aí, maluco. Pera aí, pera aí, porra. Ué, tem mais maluco ali, cara. Toma. Calma que eu estou atirando arma de elástico, filho. E caralho, tem um cara rápido ali, ó. Caralho, para, maluco. Caralho, estou na merda. Ué. Caralho. Caralho. Vou fazer o seguinte com vocês. Porra. Cadê? 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 Essa SMG aqui é muito fraca, velho. Mas isso aqui é bom, ó. Cadê os caras? E cadê o seu seu500? Cadê? Você não tem carasco de carasco? Cusa de carasco. E carasco. Você não tem carasco de carasco? Que você não tem carasco? Ou seja, é uma ameaçaco de carasco? É uma ameaçaco, é uma ameaçaco de carasco de carasco. Você só tem que tentar? Não, não tem carasco de carasco. Sim, é um carro. Eu só quero tentar! o caralho está pulando muito alto cara eu cheguei nessa daqui essa daqui é onde é que é lá no alto pega aí maluco porra sai cadê Tchau Piadinho Ae garoto Porra, chato pra caralho Morre 3% 3% Double kill Tchau porra, comigo é só assim Ah beleza Vamos para a próxima Caralho Caralho Toma maluco Porra, ta ai na campanagem né viado Ta na campanagem, toma HR Toma 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 Oh tá chato hein Malu, tu tá chato pra caralho hein Oh chato Malu, chato pra caralho Oh chato pra caralho Cadê? Oh chatão velho Oh morre ai cara Cadê o outro? Multikill Tatão? Ah porra Beleza Valeu maluco, foi de lixo É isso ai espertão Não vai sair Não vai sair Você vai escapar O que é isso? O que é isso? Não se esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito, valeu? Eu fui, minha. Adiós. Adiós.